Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 2 New Challenge aqui no canal E galera, finalmente chegamos em Paris e liberamos o Volvo Modo Prego, velho Esse carro aqui é um 911 GT3, eu sou apaixonado nesse carro, mas eu tenho uma denúncia a ser feita, galera Não dá pra colocar esse carro na famosa cor amarela do nosso querido Modo Prego, velho E agora, apesar de eu gostar muito aqui do 911 GT3, estou um pouco com medo Porque vamos enfrentar nada mais, nada menos do que o Escort Rob Rosita Um dos carros mais apelões do jogo, a gente sabe o potencial desse carro E quem sabe também ficaria preocupado que nem eu estou agora Então galera, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações, o sininho pra não perder nenhum conteúdo E vamos ver se o nosso Porsche 911 GT3 Volvo Modo Prego sem ser... Até engasguei, cara, até engasguei Com o modo prego sem ser amarelo, é capaz de enfrentar o poderoso Escort Rob Rosita Aqui no Midnight Club 2, velho Quem viu minhas outras séries sabe o potencial desse carro É o carro mais apelão do Mod Decade Edition Pra vocês terem ideia E é um carro extremamente forte pra jogar aqui em Paris Um dos melhores, galera Um dos melhores É um carro que guina quase nada Vira pouco, é verdade E eu já estou capotando antes mesmo de entrar na corrida, cara Antes mesmo de entrar na corrida eu já estou capotando Mas mano, na curva aqui, ó O GT3 também manda muito bem, viu O GT3 dá pra ver que ele manda muito bem Ele é só um pouco leve E esse peso dele que ele tem a menos, né Pode fazer ele guinar um pouquinho mais Ué, que loucura que é essa que o Escort Rob tá... Mano, ele foi pro outro lado Achei que ele tinha ido aqui pra baixo, velho Olha a palhaçada que é pra entrar em uma corrida Já tá dando catch up E pelo menos a gente não sumiu da vista dele, velho Achei que já tinha chegado no local da corrida Ainda não chegou É uma luta Olha isso, ele tá indo pro mesmo lugar Ele tá indo pro mesmo lugar Ah, se eu tivesse a minha garrafa, velho Ah, se eu pudesse usar a garrafa ainda, velho Agora eu tô morando em apartamento, galera Infelizmente não é possível mais utilizar a garrafa Só que vai ter hora que não vou aguentar, velho Tem hora que eu não vou aguentar Tem hora que a garrafa vai ter que ser chamada Você tá louco pra entrar em uma corrida? Tá sendo essa palhaçada toda Essa cunha toda E olha a estrutura que o mod New Challenge colocou aqui No meio do nada, cara Olha a loucura que é esse mod, tá bom? Mano, uma das coisas mais prazerosas que dá pra fazer no jogo É atropelar, né? Com todo o respeito, velho É muito da hora Light a GTA Olha o que que tá acontecendo, velho Mano, o Scott, o Rob e o Rosita tá maluco, cara Tá louco, velho Não vai começar a corrida nunca É sério isso? Eu vou ficar rodando pelo mapa igual idiota Eu vou ficar rodando pelo mapa igual idiota Eu não vou contar isso do vídeo, não Porque é pra vocês verem O quão palhaço é esse mod O quão palhaço é esse jogo, velho Vamos pegar a rodovia agora Tá louco, velho Tá louco É brincadeira um negócio desse Tem o Scott e o Rob e o Rosita E o Scott e o Rob com vinil Ué É o Northern Red Race? Ah, é o Northern Red Race, galera E aqui, ó Já vou ter que fazer o esquema Pra saber qual é o melhor caminho Eu acho que eu já meio que já peguei aqui Qual que é o melhor caminho, né, velho São belieres em Midnight Club 2 New Challenge Tá, vamos pegar aquele checkpoint lá da frente primeiro Vamos fazer aqui o padrão Depois a gente vem pegando os outros, cara Acho que vai ser melhor Tenho certeza que vai ser melhor? Ó, não tenho certeza O que que tá acontecendo com o helicóptero ali, velho É tudo que, tudo buga nesse jogo Tudo buga Aqui, ó Na curva 911 GT3 deixa muito pra trás Essa BMW M5 aqui Mas na reta também, ó O V8 da BMW tá arregaçando, velho Quase que eu tomo um totózinho de graça Dá licença Ah, é aqui, é aqui É aqui, beleza Era onde eu queria ir mesmo Só que eu tô batendo muito, galera Então não sei se vai ser o suficiente, né Ah, não pegou Ah, velho Aí também, cara É isso que eu tô falando, galera É isso que eu tô falando Você não pode contar só com a habilidade Você tem que contar a controlagem do jogo Você tem que contar com tudo e mais um pouco Aqui nessa palhaçada É que eu já peguei um caminho ruim também Já deu tudo errado, galera Vou tentar mais uma vez esse caminho, tá? Vamos tentar fazer ele da forma correta agora Até tanto porque o outro caminho O pessoal já tá virado pra trás Então a gente quer me obrigado A ir por esse caminho mesmo, velho Mesmo que a gente não queira Vamos botar um litro aqui também Não, ficar guardando um litro pra quê, velho? Guardando um litro pra nada Larga a mão Ah, utilizou mais do que eu gostaria Mas ainda foi uma curva boa Fabrication Tentar não bater em nada, né Pra ficar bonito o negócio Ah, o que que eu já podia ter feito? Já peguei um caminho que eu não gostei de novo Poderia ter pegado um caminho melhor Poderia ter pegado um caminho melhor, galera Eu não tô conseguindo acertar o caminho, velho Como que pode? Também tem que ser muito burro, velho Pra ter o caminho formulado na sua cabeça E não conseguir seguir Eu não faço burnout aqui no início também Porque o jogo é tão badara Que tira a vida do carro Por fazer burnout Vocês já viram um negócio desse? Eu nunca vi um negócio desse Na vida real pode até ser Que acaba com o carro mesmo Mas aqui a gente não tá falando de vida real A gente tá falando de um jogo Que o carro anda em duas rodas, velho A gente tá falando de um jogo palhaço Tá? E ele quer ser realista em coisas Que não fazem sentido, mano Palhaçada que é essa Ó Já vou pirar aqui, ó Beleza Vou fazer um negócio bacana agora Agora sim Foi um caminho bom Não sei se foi excelente Não sei se é o suficiente pra vencer Só que pelo menos foi o caminho Que eu pretendia fazer, cara Que já é uma coisa muito boa Ah, velho Aí é brincadeira Aí é brincadeira Aí é brincadeira total Será que ainda existe a possibilidade de vitória? Existe Existe muito Tá na mão, velho O caminho foi tão bom Que apesar de todas as palhaçadas A gente ainda conseguiu finalizar em primeiro aqui, velho Você tá maluco, velho Corrida tão pequena pra dar tanto trabalho Mano, antes de começar Olha lá A confusão Antes de começar a corrida Já teve confusão Já vamos soltar o litro também Eu não gosto de deixar o pessoal tomar vantagem, não Pra cá, beleza Eu lembro dessa corrida Tem a corrida do zigue-zague aqui no início Corrida do zigue-zague, velho Isso aqui é palhaçada Pra cá mesmo, né Porque a seta tá mandando eu ir pra outro lado Nossa, eu não tô enxergando nada, velho Meu amigo badaras do céu Tem uma pedra aqui que eu tô ligado, né Tem uma pedra Essa pedra aí eu tô ligado, velho Tô ligado Não joguei tanto tempo de Midnight Club 2 à toa, não Seus palhaços Tem um caminho, velho É tão grande a corrida Que eu não tô sabendo esse caminho direito, não Mesmo olhando ali no mapa Tá meio confuso o mapa, velho Acho que eu já peguei um caminho ruim ou não Pode ser que não Peguei Peguei, tô de costas Porque eu realmente deveria ir Aí, esse caminho aqui, ó Não tinha necessidade É tá, galera Ainda tô no páreo Poderia tá muito melhor Poderia Mas ainda tô no páreo Achei que eu já tinha Lascado, era tudo Não necessariamente Nossa, cara Mas é muito detalhe Que tem na corrida, tá ligado É muito detalhe É isso que acaba com a palhaçada É muito detalhe, velho Como é que pode ter tanto detalhe assim Numa corrida tão simples Nossa senhora, velho Boa Vamos lá Bom que a gente já pegou a primeira posição Não gosto de ficar atrás de ninguém Eu gosto sempre de ficar na frente Vamos lá 292 por hora Já vamos fazer trezentinha aqui por hora Quinta marcha GT3 tem seis marchas E o jogo palhaço Isso é incrível, velho Olha como é que você está Ah, velho Nossa, mas é o carro Sempre capota na hora Que não pode capotar Tá, eu vou virar nessa primeira aqui mesmo Eu já pude perceber aqui Da pior forma possível Que esse é o melhor caminho Vai na reta A BMW engolindo tudo, velho Vai tomou totó Tomou totó Vai ter que tomar outro Vai ter que tomar outro Nossa, mas aí tem o Sport Hobbit também O GT3 Está deixando a desejar, hein O Sport Hobbit Eu até entendo andar mais que a gente, velho Mas a M5, velho Tinha que andar mais que ela, filhão Aqui é melhor, ó Blocker É, não adiantou muito o meu Blocker Olha, e não liberei pressão até agora também O Pression King, galera Jogar sem pressão É de lascar qualquer um Vou seguir aqui o Sport Hobbit Rosita Porque quem tem o Sport Hobbit Rosita Sabe o que está fazendo aqui no Midnight Club 2 Vou soltar o Nitro aqui Senão eu vou ficar para trás Olha lá Não está chegando nada Ah, tem uma longa corrida pela frente, velho Tem corrida difícil, viu Ah, mano Não tem Nitro aqui, velho Tem um pulo gigantesco aqui, galera Não sei se meu carro vai tancar Ele não vai tancar Tancou Tancou Tomei um Totó Nossa, velho Coração não vai aguentar, não Coração não vai aguentar até o final, não, galera Tá, velho Mano, teve um carro O carro aqui da frente tem uma guinada Eu fui pelo mapa Corrida gigantesca, hein Consegui ele Tá sendo até bom É o Sport Hobbit Rosita Você deve ter bom ele ficar na frente Porque eu não preciso pensar muito na questão de caminho, né O Sport Hobbit Rosita sabe o que está fazendo Ou não Ó, aqui por baixo agora Beleza Mano, o mapa vai mostrar de outra cor Porque é por baixo, que é por cima, salva Se não tivesse isso, velho Daria não, galera Aí esquece Ainda mais quando você está enfrentando o Supremo Sport Hobbit Rosita O Todo Poderoso, mano Nossa senhora, quase que eu fico Tá Tá acabando, hein Ah, velho, vamos bater em mim não, né Beleza Nossa senhora, velho No final aqui eu estava meio perdido para onde que eu tinha que ir, velho E liberamos o Todo Poderoso Esporte Hobbit Rosita E junto com eles Liberamos a pressão, galera Agora sim O jogo vai ser outro daqui para frente Tá louco, velho Estava passando mal Agora sim vai ser diferenciado Olha que a gente liberou, velho O Todo Poderoso O lendário Esporte Hobbit Rosita E no próximo vídeo a gente vai ver A gente vai, na verdade, relembrar Do que que esse carro é capaz Mas olha o tamanho do escapamento desse carro, velho É praticamente uma bazooka Então, galera Já vai deixando aí o seu like E vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Para não perder nenhum conteúdo Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo Eu aguardo vocês no próximo vídeo, galera Fui! Tchau! 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 Obrigado.